Na noite deste sábado, fomos surpreendidos pela notícia do falecimento do Padre Piero, que demonstrava muito zelo e entusiasmo pela missão. Inclusive, nesses últimos dias, ele apresentou alguns de seus projetos que ele desejaria concretizar antes que voltasse para a Itália, porque ele tinha a previsão de voltar aos seus familiares em final de março, meados de abril, no mais tardar. Mas o pai o chamou para a casa paterna e ele estava preparado para este momento do encontro, do chamamento de Deus. Padre Piero, aquele missionário que deixando a Itália, sua família, já como sacerdote, ele veio para a nossa diocese, enviado pela diocese de Alba, e aqui ele viveu 53 anos da sua vocação cristã, batismal e vocação sacerdotal. Deixou marcas profundas, não só em obras, mas na evangelização, na vida das pessoas. Há um pouco de Padre Piero em cada um de nós, em cada pessoa desta nossa diocese com as quais ele conviveu, teve a oportunidade de conviver e de exercer o seu apostolado. Eu conheci o Padre Piero em 2019, quando aqui cheguei como bispo diocesano. Me chamava a atenção a sua presença, a sua participação, o seu sorriso, serenidade. Muitas e muitas vezes encontrei o Padre Piero na Capela do Santíssimo, fazendo ali a sua oração. Que maravilha este homem, que coração voltado para Deus. E ali ele encontrava forças para o seu agir. A sua preocupação com os pobres, com os sofredores, era admirável. Eu lembro de ter saído uma vez com ele, e quando passava por um pobre, por uma pessoa na rua, ele acenava, se alguém lhe pedia alguma coisa, ele encontrava, nem que seja um sorriso para oferecer. Viveu para os outros. Nossa diocese foi beneficiada por este homem que tem marcas de santidade na sua vida. Tem marcas profundas de vida cristã, de amadurecimento cristão. Ele deixa para nós, então, um grande legado. Louvo a Deus por ter conhecido este sacerdote, que embora há pouco tempo tendo convivido com ele, sei da sua importância, da sua grandeza. E agora, então, nós vamos continuar a missão de cada um de nós, e agradecidos a Deus pelo que ele, Padre Piero, realizou entre nós. Convido a todos para rezar nesses dias pelo Padre Piero, por seus familiares, e convido para ir ao velório dele, acontecendo na Catedral, no Salão da Catedral, até às 10 horas da noite deste domingo, e amanhã, segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, até às 15 horas, quando celebraremos a missa de corpo presente, a missa ezequial, pedindo a Deus que lhe conceda a paz eterna.